A linha 2017 do Ford Cargo chega com uma nova transmissão automatizada de última geração. Os novos caminhões médios e pesados da linha Ford Cargo chegam ao mercado em março, com uma grande novidade. Uma transmissão automatizada de última geração, que une todo o conforto de um câmbio automático, com a possibilidade de fazer as trocas de marcha no modo manual quando necessário. A Ford reuniu a imprensa especializada no campo de provas da Randon, na Serra Gaúcha, para mostrar os seis novos modelos da linha Torque Shift 2017, com capacidade de 16 a 45 toneladas e transmissão automatizada de 10 e 16 marchas, trazendo ainda mais economia e produtividade para vários tipos de aplicação. Um dos destaques da linha é o Cargo 24-29 Torque Shift, com tração 6x2, peso bruto total de 23 toneladas e transmissão automatizada de 10 marchas para médias e longas distâncias. Disponível nas versões cabine simples ou leito, ele chega com dois anos de garantia e o melhor preço da categoria. Atualmente, a Ford oferece uma das linhas de caminhões mais completas em todos os segmentos do mercado, de semileves, leves, médios e pesados ao extra-pesados. São 34 modelos para as mais variadas atividades econômicas, atendendo tanto os frotistas como os autônomos. Ainda no próximo mês, a marca lançará mais quatro novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho